é esse tema esse eu acho melhor se é compartilhado no face para quem se quiser dividir nossa senhora um de gente morreu não na verdade só eu morri né e foi na direção da região de tal a nossa senhora o gol foi louco aqui a merda de poste eu não tô pegando fogo bicho pegando fogo o foda de RPG mano deixa a rasta que o fogo no chão o cara tá ali ó o cara tá ali ó o que que você tá mirando inimigo aqui cara que tá tirando aqui eu tô com a bola e o cara tava ali mano o cara tava ali perto de semana ele virou ali por isso que eu tava tirando ali mano para ver se e aí o impacto dava dando nele a nossa matei na cabeça mas ele também atirou o bagulho o que que pariu é bom pelo menos pelo menos a gente tá ganhando mas eu tô tranquilo o quanto eu tô tranquilo né o quanto eu tô tranquilo o ganhão o que é isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo toma cuidado eu não sei que eu sei que tá me eu sei que tá me gente morre nesse ano que ela nossa como eu não matei tio mandou matei não deu suicídio nossa eu matei ele me matou eu tô maluco meu tiro de canhão no meu pé mano do céu vez aqui no vídeo mano o cara tava de RPG eu tava do lado dele não consegui matar mano de brilho ainda deu um tiro bem na boca do cara pelo amor de Deus mano cara do time rosa é muito bosta cara é muito ruim pelo amor de deus nós matamos cara brincando aqui caraca quando eu pego um cara é um cara laranja ele se suicida também não adianta nada é o caramba Olá mas tem que acertar eu né os caras tudo morrendo mano eu acho que ele já tava mirando até no seu o que é raicais aí de fundo é isso aí eu reconheci por isso que eu tava aqui né olha os caras saíram e parece que os caras estão saindo mano então desistir a nossa matou eu matou eu matou eu matou eu e filho junto é só é só trabalho e olha e aí o que O que é que o cara do que eu tô fazendo a minha 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 tá dando nem mais graça já tá nem encerrado né é já devia já não só agora só foi morrer então uns pares de tempo vir caraca levou nós dois também que eu não o cara mandou eu caio que ele cuidar um monte de bazooka eu acho que foi o mesmo cara também aqui no mato lembra o bazooka aí talvez agora eles estão acordando nossa caraca essa foi boa caramba o cara só me esperando aqui o cara só tava esperando aqui o bagulho só é louco a demanda de brada vai matar ele mano acho que é a primeira vez que o time rosa troca de arma não, já trocaram peça já não, já trocaram com saúde achei que era a primeira vez humm gente já tá cometendo matei a gente agora vai ser rápido o bagulho online nesse mano mano pra que nível será que destrava essa metralhadora aqui mano eu matei ele matou mano essa metralhadora aqui é boa também é legal mano os cara agora parece que tá começando a se esconder mano é, eles tão muito fudinho mano o cara aí fica entrando na frente da minha amiga mano ela fica muito na tapa ela vai tomar no cu mano ximbei o cara de bala e o cara me deu um tiro eu acho que eles tão com um negócio né mano eu vou com a pistolinha agora eu tenho com a pistolinha já mano acabamos né é é o problema é que a gente vai tomar uma desvantagem depois é, é verdade ah mas só que você não lembra a gente ganhou também mano naquela outra lá é o duro que... esse cara vai tá com arma e a gente só na faca é o duro que sabe o que eu vi mano mano eu acho que só dois do time matando com a faca nós já ganho ai a gente atacou a faca faca já mano só cortar o pescoço agora mano eu já tô chegando aqui no cara do time rosa tem um mano aqui também com medo tentei chegar perto do cara pra matar com a faca e a gente precisava parado né é, seu suave, ele só virou 12 e tu nossa matamos já mano o cara aqui pelo amor de deus eu e o cara matando lindo falta só um falta só mais um lá só matar uma faca é a gente ganha e aí o cara tá aqui como ó correndo pra trás do cara aqui ó ah o cara tá de costa ah não o outro se matou ali junto com o outro mano falta só um se a gente detonar esse só já era já mano e quanto que dá pra quem ganha 10 mil? em cada rodada? 8 mil eu acho suas costas matei caramba mano nossa eu matei eu meto suas costas tum na cabeça dele já era mano não falado eu até quando ela passa camisa